E aí galera, beleza? Quem quer falar é o João, seja bem-vindo ao meu canal, hoje vou jogar esse jogo de moto hit, vou jogar uma corrida para vocês ver como o jogo é da hora, vamos lá! E aí 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 Parabéns! Você acabou de ganhar seus primeiros créditos? Gaste créditos em sua moto? A CIDADE NO BRASIL Com este resultado, você ganhou acesso à classificação dos pilotos. Conquiste bons resultados. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! E aí